Música Governador Tião Viano homenageia membros da segurança pública pelos bons serviços prestados ao Estado. O reconhecimento público ocorreu durante o encerramento de mais uma reunião de trabalho das polícias civil, militar e do DETRAN. Em mais uma reunião trimestral do Comitê de Governança e Segurança Pública na manhã desta sexta-feira, algumas personalidades que compõem a segurança pública do Estado foram homenageadas pelo governador Tião Viano pelo tempo de serviços prestados. Uma maneira de valorizar os servidores da pasta. São eles que executam as ações da polícia, os profissionais da polícia civil e da polícia militar. Por isso que nós nos reunimos ontem, o dia todo, para trocar experiências sobre o que aconteceu, o que foi feito todo o ano 2011. E isso fez com que o plano tivesse a continuidade e estabelecemos novos indicadores no sentido de reduzir cada vez mais os índices da criminalidade. A delegada da mulher, Áurea Dene, foi uma das homenageadas durante a reunião. Carioca, ela completa em 2012 30 anos de serviços prestados à população acriana. Passou 14 anos em Cruzeiro do Sul e há 16 anos está à frente da Delegacia da Mulher em Rio Branco. Função que ela declara ter marcado sua trajetória profissional. Marcou fazer parte da Delegacia da Mulher. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar ali. Eu não faço sozinha. Eu tenho uma equipe que comigo está sendo homenageada hoje. Porque sem essa equipe eu não seria homenageada, vamos dizer assim. Então todas as pessoas que trabalham comigo também estão sendo homenageadas hoje. Além de traçar metas para os próximos anos, a Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e DETRAN apresentaram também um balanço geral com dados atualizados na capital e no interior do estado. A taxa de municípios no Acre está bem abaixo da média nacional, que é de 26,2 para cada 100 mil habitantes. Enquanto a estadual é de 19. O governador Tião Viana ressaltou também o menor índice de mortes no trânsito no Brasil desde 1996. Segundo ele, o saldo é positivo. É um sistema de segurança que funciona. Temos o menor índice de homicídio desde 1996. E somos o estado menos violento de morte no trânsito da região norte do Brasil. E vejo um dado que dá esperança. Nos últimos 90 dias, em Cruzeiro do Sul, não tivemos nenhuma morte no trânsito.